São Paulo, junho de 2004. Pergunta ao professor Orlando Fedeli, salve Maria. Professor, vi um artigo seu sobre a pseudo Igreja Católica Brasileira. Digo para o senhor que é uma agremiação de ex-seminaristas e alguns padres frustrados que se uniram a essa perigosa heresia hoje em dia. Essa agremiação de picaretas e similares, infelizmente, se espalhou por todo o mundo e multiplicou-se, formando agremiações no Brasil e nos confins do mundo. Por exemplo, uma tal Igreja Católica Apostólica Nacional de Jerusalém em Nova Iguaçu. Todos esses bispos, entre aspas, que na verdade são homossexuais desesperados por usar uma mitra e paramentos eclesiásticos, usam o exemplo da sagração de Dom Salomão Ferraz para validarem suas sagrações e se dizerem bispos e serem reconhecidos pela Santa Igreja. Porém, a Sagrada Congregação para os Sacramentos não reconhece nenhuma dessas ordenações. Depois que um tal de Milton Cunha vendeu o sacramento e praticou a simonia. Para o senhor ver a que ponto chegou a histeria desse povo, dou a sugestão para o senhor de visitar o site www.igrejaveterocatólica.com.br, onde se afirma a existência de um suposto milagre eucarístico. Rezando pelo vosso apostolado, despeço-me. Muito prezado Eurípides, salve Maria. Muito obrigado por suas informações sobre essa igrejola protestante. Eu não sabia da existência desse documento de uma congregação romana contra essa igrejola. É bom saber disso. Caso você tenha esse documento, peço-lhe que me envie. Você me informa que essa seita se espalhou por vários países. Veja como o fato de um grupo ter ramificações por muitos países não comprova sua bondade. Também câncer produz metástases rapidamente. E você sabe a que câncer e a que metástases eu me refiro. Incorde Ieso Semper, Orlando Fedeli Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto